Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Alguém aceita a manga aí? Laura Garcia, boa noite. Gabriela Melo. E aí, Gabi, como está o Sul? Rony Noleto, seja bem-vindo, boa noite. Doutor Pedrosa, boa noite. Ana Cecília Neres, boa noite, seja bem-vindo. Eduardo Dubrinas, boa noite. Mayara Araújo, boa noite. Rony Noleto, boa noite. Minho amigo Sargento de Leia, boa noite. Jace William, boa noite. Arsenio Nascimento, boa noite. Silvana Melo, seja bem-vinda. Tamires Resplandes, oi, oi, oi. Marcia Torres, Sola. E aí, Marcinha, boa noite. Achei que era farofa de ovo. Ô, Gabi, é porque não deu tempo. Eu ia fazer, não deu tempo de fazer. Encontrei essa manga cortada e falei, vai ser isso aqui. Tô de regime, Gabi. Vê se pode. Preciso perder 4 quilos, ó. Silvana Melo, boa noite. Newton, boa noite. Kiko Augusto, boa noite. Helena, chegou na hora, hein, Helena? Boa noite, seja bem-vinda. Helena Carolina, Sr. Laércio, boa noite. Comendo pamonha, quem delas. Lilia, boa noite. Cleones Gomes, boa noite. Ilaís, boa noite. Seja bem-vindo, Sr. Diniz, boa noite. Meninos, sejam muito bem-vindos. Drica Ribeiro, seja bem-vinda. Eliene Santos, seja muito bem-vinda. Vamos iniciar mais uma aula hoje. Polícia Penal do Tocantins, boa noite, professor. Passando só pra agradecer todo o apoio e me dizer que estamos firmes com o senhor. Ô, a todos os integrantes da Polícia Penal, da Família Penal, guerreiros, muito, muito obrigado pelo apoio. Pode ter certeza que estaremos sempre firmes aqui na luta do que for necessário para fazer o que é certo. Lutar pelo que é de direito. Sejam bem-vindos. Bárbara Letícia, boa noite. Meninos, quem não está seguindo ainda, Paulo Siqueira, boa noite. Por favor, siga, né? Por favor, siga. Vou colocar o contato aqui embaixo para quem não recebeu o material ainda. DDD 63 98485 7576. Quer receber a postila? Gratuita em PDF. PDF disponíveis a vocês, atualizadas. Por favor, mandem a Geografia História do Tocantins. Manda um oi aí. Maria Clara, boa noite. Eunice, boa noite. Jéssica Neres, boa noite. Sandra Araújo, Ceci, boa noite. Vamos lá, meninos. Tocantins. O estado da livre iniciativa e da justiça social. Eu já dei tanta aula falando da boneca Hitchiocco. E já caiu algumas vezes. E sempre me deparei com aluno falando assim. Professor, meu Deus do céu. Eu errei, eu não lembrei. Não é Amanda Simões. Boa noite. Seja bem-vinda, Mandinha. Juliette. Olha a Juliette do Big Brother está aqui, gente. Não, não acredito. Não, não é ela. Boa noite, Jacelene. Boa noite. Então, relembrando a vocês, esta boneca aqui. Professor, que boneca é essa mesmo? Hitchiocco. Professor, tem notícia do concurso da Seduc? Vou dizer a última notícia, Valder Terminada. Quando eu fui encontrar o secretário de educação, ele estava lá na sede da FGV. Tá? Então, penso, eu ainda brinquei com ele. Estou achando que vai ser a FGV que vai fazer essa prova. Mas vai ter. O que nós temos aqui? Aqui eu tenho a boneca indígena Hitchiocco, pertencente à tribo indígena Carajá da Ilha do Bananal. Certo? Falou de Hitchiocco, boneca indígena Hitchiocco, pertencente à tribo Carajá da Ilha do Bananal. Considerada patrimônio cultural e material do Brasil. Ok. Professor, vamos a mais uma. Camila Barbosa, seja bem-vinda. Golpe Tocantins, sejam bem-vindos. Todos do golpe, sejam muito bem-vindos. Selma Feitosa, boa noite. Professor, vamos falar um pouquinho mais sobre a geografia. Acho que eu tenho que colocar a luz aqui em cima para ver se melhora um pouco a iluminação. Pronto, vou puxar assim. Professor, sobre o estado do Tocantins, o que é interessante saber? O que costuma ser abordado nas provas? O que nós precisamos aprender um pouco mais? Meninos, quando se fala sobre Tocantins, os assuntos são diversos. Extremamente diversificados. Se eu falo para vocês sobre datas importantes do estado, relembrando com vocês essas datas, eu vou fazer algumas perguntas aqui. No dia 18 de março, 18 de março se comemora o que? 18 de março? A autonomia do Tocantins. E essa autonomia, professor, do Tocantins, faz referência à criação do estado? Não. 18 de março de 1809. Foi quando Joaquim Teutônio Segurado veio interpelado de um João VI, rei de Portugal, que havia chegado no ano anterior no Brasil, desembarcado no Brasil com a Família Real, desembarcado no Brasil no primeiro semestre de 1808, e um ano depois, em 18 de março de 1809, Teutônio Segurado conseguiu convencer de um João VI a assinar o alvará de criação da Comarca do Norte. Professor, você quer dizer que foi um dos primeiros passos na luta pela emancipação do Norte Goiano? Professor, então, em 18 de março de 1809, o Tocantins chegou a ser criado. Mais ou menos isso, né? Foi criada a Comarca do Norte. Aí cai na prova perguntando pra você que outro nome recebe a Comarca do Norte. A Comarca do Norte é também denominada, diga aí, Amanda. Amanda Simões, qual outro nome recebe a Comarca do Norte? Clésia PSI, deve ser de psicóloga, qual outro nome recebe a Comarca do Norte? Comarca de São João das Duas Barras. Professor, essa Comarca de São João das Duas Barras refere-se a quê, essas duas barras? E isso já foi mencionado também em prova. A Comarca de São João das Duas Barras... Jacleia, boa noite, seja bem-vinda. A Comarca de São João das Duas Barras faz referência ao encontro de dois importantes rios. Mas quando caiu na prova, muita gente achava que os rios eram Tocantins e Araguaia. E não era, não. A Comarca de São João das Duas Barras faz referência ao encontro dos rios Itacayunas, que hoje está no estado do Pará, desaguando lá em Marabá, certo? Deságua no rio Tocantins. Então, o encontro do rio Itacayunas com o rio Tocantins. Professor, então não seria um encontro do rio Tocantins e Araguaia, de forma alguma. Imagine vocês que nós temos aqui o estado do Tocantins, tá? Aqui eu tenho o rio Tocantins, o meu dedo, aqui o rio Tocantins, papapá, papapá. Aqui no bico do papagaio ele se encontra com o rio Araguaia. O rio Araguaia aqui, ó, na divisa com o estado do Pará. Os dois se encontram aqui. Depois que os dois se encontram, vem um terceiro rio, que vem por aqui. Opa, não sei se dá pra entender. Mas aqui eu tenho o rio Tocantins, aqui eu tenho o rio Tocantins, depois que encontro com o Araguaia. Aí vem um rio aqui do Pará e se encontra com o rio Tocantins lá na altura de Marabá, que é o rio Itacayunas. E é exatamente o encontro do rio Itacayunas com o rio Tocantins que deu origem ao nome da comarca de São João das Duas Barras. Professor... Ô, Jacléia, que gracinha. Professor, me diga uma coisa. Em relação a essa comarca de São João das Duas Barras, quando ela foi criada, escolheu-se uma cidade pra ser a capital provisória. Foi, naquela época, escolheu uma cidade pra ser a sede do governo, a capital provisória. Provisoriamente, foi a cidade de natividade. Por que, professor, você fala provisoriamente? Porque o interesse era fazer com que houvesse a construção de uma cidade pra ser a capital da comarca do norte. Professor, você quer dizer que lá em 1809, elas pensavam a mesma coisa que Siqueira Campos pensou quando criou o Tocantins em 1988. Vitória Gabriela Câmara, seja bem-vinda. Mais ou menos isso. Teutônio Segurado, em 18 de março de 1809, através de Teutônio Segurado, a coroa portuguesa, Dom João VI, o rei de Portugal, cria a comarca do norte, chamada comarca de São João das Duas Barras, escolhe a cidade de natividade pra ser a capital provisória e começa, então, a construir a vila de São João da Palma. Professor, que vila é essa de São João da Palma? É o atual município de Paranã. Professor, então, Paranã foi construída pra ser a capital da comarca do norte. Exatamente isso. Porém, a comarca do norte, ela permaneceu independente durante aproximadamente 15 anos apenas. Professor, você quer dizer que a comarca do norte permaneceu separada da comarca do sul, durante aproximadamente 15 anos. Perfeito. E, neste contexto, professor, eu poderia afirmar, então, que... Poderia afirmar, então, que, posterior a esses 15 anos, nós tivemos a reunificação da comarca do norte com a comarca do sul, voltando a ser apenas a província de Goiás. Perfeito. Ah, professor, então, eu posso dizer que a luta pela criação do que hoje se chama Tocantins não é uma luta de um homem só, não é uma luta de uma história recente. É uma luta que vem desde 200 anos atrás, através de Teutônio Segurado, certo, com a criação da comarca do norte, que permaneceu independente por aproximadamente 15 anos, voltou a pertencer à comarca, à província de Goiás, e essa luta percorreu do século XIX e século XX até chegarmos em 1988, no fim do século XX, 1988, com a criação do Estado de Tocantins, em 5 de outubro de 88. Iris Vieira, nossa, hoje não consigo assistir, se lá não presta, está travando. Ô, Iris, é uma pena. E muito obrigado, Iris, pela recepção hoje, viu? Muito obrigado mesmo. Meu deputado estadual, 2020, que bacana. Ok, meninos, ficou mais ou menos claro, Djanete, Nilda Tavares, cheguei. Ficou mais ou menos claro essa relação do que seria a comarca do norte e a criação do Tocantins? Certo, que temos dois tempos distintos, comarca do norte em 1809, Tocantins em 1988, capital inicial da comarca do norte provisória na atividade, capital provisória do Estado de Tocantins em 1988, posterior à sua criação, em 89, Miracema, que foi construída para ser a capital da comarca do norte, a vila de São João da Palma, e essa comarca do norte em 1809, tá? Em 1809. E aquela que foi construída para ser a capital do Estado de Tocantins, criada no fim do século XX, foi a cidade de Palmas. Olha a relação do nome. Nós temos a vila de São João da Palma, criada para ser a construção, aliás, construída para ser a capital da comarca do norte, e a cidade de Palmas, construída para ser a capital do Estado de Tocantins. Uma no século XVIII, outra no século XX. Professor, você quer dizer, então, que o nome de Palmas tem uma relação com a vila de São João da Palma? Tem. Que o nome de Palmas é proveniente do nome daquela que foi construída para ser a capital da comarca do norte 200 anos antes, ou seja, nós temos uma relação histórica em relação à origem do nome da nossa cidade. Ok, a Camila Barbosa está falando assim, capital, Miracema ou Natividade? É, Natividade da comarca do norte, Miracema, do Estado de Tocantins. Perfeito. Primeira capital de cada uma. Show de bola. Apostilas. Sirlândia, seja bem-vinda. Tecaiana, seja bem-vinda. Gisele Pereira, muito bem-vinda. Natália Albuquerque, bem-vinda. Ediel Costa, seja bem-vindo. Deia, lá de Guaraí, seja bem-vinda. Deia. Maria Clara, lá de Guaraí, seja bem-vinda. Apostilas de que? Apostilas de Geografia e História de Tocantins, tá? Maria Clara. Atualizada, manda um WhatsApp solicitando e vocês vão receber o material. Fala, professor, eu sou fulano de tal cidade e gostaria de receber as apostilas gratuitas em PDF. Não tem custo nenhum. Já tem mais de 10 anos que nós trabalhamos com esse material, fornecendo para os nossos alunos. Ok? Desde, não sei se 2009, que eu comecei a fornecer o material. Professor Cleide Marbelen. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Zé Milton, boa noite. Giovana, eu quero, vou pedir. Manda um oi aí, Giovana. Luiz Leine. Professor, podemos dizer que a economia principal do Estado é serviço? A Luiz Leine faz uma pergunta que é interessante, que foi abordada em prova e levou muita gente ao erro. Vou explicar por quê. Uma manga aí. E uma colher, né? Menino. Luiz Leine, preste atenção na seguinte relação. Se a prova perguntar... Colocar assim para ficar mais claro. Se a prova... Não, fica pior, né? Pois é. Mas, deixa aqui. Se a prova perguntar o seguinte. Ela perguntar quais os principais produtos de exportação. Quais são os principais produtos de exportação do Tocantins. Quando se fala de exportação, nós estamos nos referindo a... Soja, primeiro lugar. Carne bovina, segundo colocado. E milho, terceiro colocado. Produtos de exportação. Professor, você quer dizer que... Eu estou afirmando a vocês, meninos, em relação a isso? Olha a quantidade de roupa que eu já passei ali. É, tá achando que é fácil? Mas... Opa, caiu aqui, mas está aqui. Meninos, quando se fala de produtos de exportação, eu já sei que é soja, milho e arroz. Perdão. Eu já sei que é soja, carne bovina e milho. Produtos de exportação. Correto isso? Parar de rodar aqui, que senão vocês vão ficar tontos. Exportação é soja, carne bovina e milho. Tá, professor. E quando se fala dos principais grãos produzidos no estado? Ó, principais grãos é primeiro soja, segundo milho, terceiro arroz. Ok. Professor, então você falou de produtos agropecuários. Eu poderia dizer que o Tocantins tem, no terceiro maior rebanho bovina da região norte, cerca de nove milhões de cabeças de gado. Se aproximando ali, daqui a talvez dois anos, a gente já esteja com dez milhões de cabeças. Um, dois anos. Ok. Que o Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil? Ok. Ah, professor, então eu posso afirmar que o setor primário, no caso, o agropecuário, é o que mais tem peso na formação do PIB Tocantinense? É essa a questão que foi abordada na prova. Na prova, agora eu não me recordo aqui quem foi que falou da questão de serviços. Passou aqui, deixa eu ver aqui, foi a Luiz Lene. Luiz Lene, tá falando que a principal, professor, podemos dizer que a economia principal do estado é serviços? Luiz Lene, a questão da prova, ela falava assim, ó, que é a maior participação do PIB. O que é PIB? Produto Interno Bruto. E o que isso quer dizer? Toda a riqueza produzida dentro do estado. De todo o dinheiro gerado dentro do estado, a principal fonte desse dinheiro é agropecuária ou é o setor terceirizado? Ou, perdão, o setor terciário. Nós temos três setores da economia, principais, tá? Abordados em prova. São eles, setor primário, que envolve as atividades associadas ao campo. Setor secundário, que envolve atividade relacionada à indústria e construção civil. E o setor terciário, que é comércio e prestação de serviços. Se você me pergunta qual desses três setores da economia, primário, secundário e terciário, tem maior participação no PIB do Tocantins, a resposta é terciário. Que, no caso, a Luiz Lenin está falando de serviços, que envolve comércio e serviços. A maior participação no PIB é do setor terciário. Agora, a maior participação nas exportações, aí é do setor primário. Professor, mas se for considerar, em termos de produção de riqueza, de dinheiro que circula, a maior parte é no setor primário ou no setor terciário? É no setor terciário. Então, fique atento como é que a questão pode abordar esse assunto. Se ela fala participação no PIB, terciário. Se ela fala participação nas exportações, setor primário. Ok? Acredito, espero que tenha ficado claro aí, Luiz Lenin, a resposta, tá? Ô, deputada Cláudia Lely, seja bem-vinda, muito bem-vinda. O que nós temos aqui? Já sei, professor, em relação a essa questão inicial. Já sei que nós temos aí produtos de exportação que são diferentes em relação a produtos da participação do PIB. Entendi essa parte, mas uma dúvida que eu tenho. Quando se fala de projetos agrícolas no Tocantins, o que costuma cair na prova? E aí? A Val Determinado tá falando soja, carne bovina e milho, produto de exportação, perfeito, Val. Detalhe é que a soja responde por cerca de 70% da exportação, tá? Um pouquinho assim, ó. Varia ano a ano, mas costuma, atualmente, nos últimos anos, pegar um pouquinho acima de 70%. A carne bovina, em média, 25%. Quer dizer, se nós pegarmos soja e carne bovina sozinhos, costuma superar 95% da exportação do Estado. Somente soja e carne bovina. Agora, fique atento a uma palavra que costuma ser abordada nas provas. A palavra é comode. Como assim, professor? Comode? É, comode. Professor, o que é comode? Escreve aí pra mim, por favor, só pra facilitar, já que não é a palavra do meu dia a dia. Ó, vou colocar aqui, só que ela vai subir aí, ó. Essa palavrinha aí, ó, que eu coloquei em letra maiúscula, comodes. Professor, o que quer dizer comode? Meninos, as comodes são produtos primários exportados, comercializados internacionalmente, em bolsas de valores, em larga escala pra exportação. E isso são comodes. Professor, me dê um exemplo de comode. Olha, a soja é uma comode. Petróleo é uma comode. Minério de ferro é uma comode. Quer dizer, nós temos inúmeras comodes. Professor, então eu poderia dizer que, inclusive, a carne bovina, comode. Professor, produto primário, que não foi industrializado, certo? Não passou pelo processo industrial. Ele é retirado, extraído, seja da agricultura ou pecuária, e exportado. É considerado comode. Com certeza. Nós, então, somos um estado onde gera grande exportação de comode. Perfeitamente. Lembrando que a soja comode responde por mais de 70% da exportação. Soja de carne bovina comode se responde em mais de 95% das exportações do estado. É uma palavrinha que a gente precisa ficar atento a ela, porque ela costuma ser abordada na prova. Assunção, boa noite. Fernandes, semijóias, boa noite. Lu Cardoso, seja bem-vinda. Quem não está seguindo ainda no Instagram, por favor, siga. Samira, seja bem-vinda. Segue aí no Instagram. Lu Cardoso, boa noite. Thaís dos Santos, seja bem-vinda. Thaís. Vamos lá, professor. Professor, já falei um pouquinho sobre os projetos agrícolas, quer dizer, sobre os principais produtos agrícolas. Eu quero saber quais são os principais projetos agrícolas, Ione. Quais são os principais projetos agrícolas que são abordados na prova? Olha, os principais projetos agrícolas, eu tenho ali o projeto Javaes, também chamado de projeto Rio Formoso, ou projeto Formoso. Professor, o que é esse projeto Javaes, projeto Rio Formoso? O que é isso? Meninos, a ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do planeta. Lu Cardoso, fiz a impressão das suas apostilas maravilhosas. Muito obrigado. Ô Lu, eu que agradeço, viu? Muito, muito bom. Fico feliz que tenha gostado. Aqui eu tenho o estado Tocantins. Voltando aqui no nosso estado, tá? Aqui eu tenho o estado Tocantins. Aqui eu tenho o Rio Araguaia. O Rio Araguaia está aqui. Ele se divide em dois braços, onde a esquerda permanece o nome de Rio Araguaia, e a direita passa a receber o nome de Rio Javaes. Então, esses dois rios, a bifurcação do Rio Araguaia, quando dividem em dois braços, dá origem à ilha do Bananal e se junta lá em cima. Professor, então a ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do planeta. Sim. E à direita da ilha do Bananal eu tenho um rio chamado Javaes. Exatamente. Amanda Ribeiro, seja bem-vinda. Lu Betoane, seja bem-vinda. Professor, e esse Rio Javaes tem algum projeto agrícola associado ao Rio Javaes? Tem. Na realidade, o Rio Javaes é o rio que fica à margem direita da ilha do Bananal e ele tem outro importante afluente, que é o chamado Rio Formoso. O que acontece nessa região? Nessa região, promove-se a agricultura irrigada de arroz, chamada risicultura, a agricultura irrigada de arroz, a partir da água retirada do Rio Formoso e do Rio Javaes. Professor, então quando se fala de Tocantins, é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil, eu posso afirmar que grande parte desse arroz produzido é no Projeto Javaes, também chamado Projeto Rio Formoso. Perfeitamente. Grande parte do arroz produzido é no Projeto Javaes ou chamado Projeto Rio Formoso. Professor, tá. Ali se produz apenas arroz? Não. Apenas arroz? Não. Ali você tem também a forte produção de melancia. Mas o carro-chefe desse projeto agrícola, é claro, é o arroz. Professor, eu posso dizer então que se o arroz é o terceiro produto de maior, aliás, o Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil, por que o arroz não é ou não entra em destaque nos produtos de exportação do nosso estado? Bom, o motivo é simples. Deixa eu dar uma beliscada aqui. A pergunta que faço a vocês agora é Aninha Silva, Átila Lira, Jones, Teles, Contador, Jaque, Amanda Ribeiro, me diga uma coisa, Rosângela, me diga uma coisa, você já comeu arroz hoje? Responde aí pra mim. Vocês que estão aqui assistindo, já comeram arroz hoje? Comeram arroz a semana? É por isso que o Brasil não exporta. O Brasil não exporta arroz. O Tocantins não exporta arroz. O Tocantins vende arroz para outros estados da federação, não para fora do país. Professor, você quer dizer que o Brasil é um importante produtor de arroz mundial, mas não é exportador desse produto? Não, porque o consumo de arroz é diário. Por isso, nós não somos exportadores desse produto. Tá claro isso aí? Maria Iolete, ok, seja bem-vinda. Já que tá falando duas vezes, professor. Sim, Aninha tá dizendo que sim, Gesilene tá dizendo que sim. O Céu tá falando, só importa, rapaz. O Brasil chega, exatamente, Céu, o Brasil chega a importar arroz, certo? E não promover a sua exportação. Ranildo, e você, professor, comer arroz hoje? Rapaz, quando eu vou comer em restaurante, eu fico assim, eu pego carne, eu pego arroz. esse no princípio que tá a carne. E hoje eu fui comer no restaurante. Peguei um pouquinho de arroz, salada que pesa pouco, e dá-lhe carne, né? Vamos lá. Meninos, ok. Já sabemos que o Tocantins é importante produtor de arroz, mas o Tocantins não exporta arroz. Maravilha. Professor, mas, além desse projeto Javaes, ou Rio Formoso, que fica à direita da Ilha do Bandanal, que é um grande polo de produção de arroz, eu tenho outros projetos agrícolas. Tenho. E tem um projeto que costuma ser muito mencionado em prova, que é o projeto denominado Prodecer 3. Prodecer. Professor, que projeto é esse? Prodecer. Madson Souza, meu amigo Madson, seja bem-vindo. O Prodecer é um programa ou projeto de desenvolvimento do Cerrado. Pro, programa, de, desenvolvimento, Cer, Cer, Cerrado. Professor, esse projeto de desenvolvimento do Cerrado, o programa de desenvolvimento do Cerrado, é uma cooperação entre o governo japonês e o governo brasileiro. Sim. Existe no Tocantins? Existe. E como é que isso aí é abordado na prova? Abordado na prova, sim, ó, o Prodecer 2, localizado em Pedro Afonso, pá, tá errado, tá errado, não existe Prodecer 2 no Tocantins. O Prodecer 1, localizado em Pedro Afonso, pá, tá errado, não existe Prodecer 1 no Tocantins. No Tocantins, dos Prodecers, existe apenas o Prodecer 3. Professor, mas como é que pode ter Prodecer 3, não ter 2 nenhum? Meninos, o programa de desenvolvimento do Cerrado, cooperação Japão-Brasil, onde boa parte do capital ali, é de origem japonesa, na realidade faz como se fosse uma compra antecipada da produção, onde faz o financiamento, o que se produz já tem mercado certo, que é o mercado japonês. Esse projeto, quando surgiu no Brasil, ele surgiu em 5 municípios no país, Prodecer 1, nenhum deles em solo tocantinense. Aí deu certo o projeto, avançando, principalmente com foco na produção de soja, produziu, aliás, foi instalado em mais 5 cidades no Brasil, nenhuma delas em solo tocantinense, Prodecer 2. Apenas na terceira etapa, denominada Prodecer 3, foi instalada em 6 municípios no Brasil, e um deles em solo tocantinense, que é em Pedro Afonso. Fez com que Pedro Afonso se tornasse, durante um bom tempo, o maior produtor de soja do Tocantins. Professor, então Pedro Afonso já foi o maior produtor de soja? Já. Hoje Pedro Afonso é o maior produtor de soja do estado? De forma alguma. Hoje o município de maior produção de soja no Tocantins, é o município de Campos Lindos. Marlo Henrique, seja bem-vindo, lá de Paranã, seja muito bem-vindo. Ok, ok. Entenderam aí a situação? Professor, então você está falando que Pedro Afonso já foi o maior produtor de soja? Hoje o maior produtor de soja é Campos Lindos, apesar do Prodecer, Programa de Desenvolvimento do Cerrado, estar instalado em Pedro Afonso. Perfeitamente. Professor, nas ABR, seja bem-vindo. Professor, eu poderia dizer então, que nós temos no estado do Tocantins, aqui está Danielma Maia, seja bem-vindo Danielma. Professor, mas você falou de Pedro Afonso, que já foi o maior produtor, mas existe um município chamado, ou denominado, como se fosse a capital da soja? Existe a capital da soja tocantinense? Que município é esse? Eu sei que Campos Lindos é o maior produtor de soja, porém a capital da soja é o município de Pedro Afonso. Professor, por que Pedro Afonso? Gente, o título de capital da soja, quando ele veio a surgir, Pedro Afonso estava ainda no auge da sua produção. Então, mesmo que não seja o maior produtor atualmente, Pedro Afonso é a capital da soja. Da mesma forma, a Marlene está falando, professor, eu concurso de educação, rapaz, eu já estou quase, é claro que, na brincadeira, mas puxando a orelha do secretário para ver se eles liberam logo informação sobre a data, sobre o edital, certo? O extrato do edital, a empresa, porque a promessa era que ocorreria ainda em julho a divulgação da empresa, e que o edital, alguns dias depois, ou semanas depois, já seria divulgado, mas que a prova seria para o período posterior à eleição. Assim, ele havia me afirmado. Estamos aí na expectativa, Marlene. Boa noite, enfermeira Antônia Gomes, seja bem-vinda, Leisuel, boa noite, Danilo Arantes, boa noite, professor, tá, eu já sei, o Danilo, 2020, nosso amigo releito, Danilo, amém, receba, professor, eu posso afirmar, em relação às capitais, que, e já foi abordado na prova, quais são os municípios intitulados, capital disso ou daquilo, tá, capital da soja, eu já sei que é pedro afosso, eu pergunto a vocês, qual é a capital da abacaxia? Diz aí para mim, Renan, qual é a capital da abacaxia? E aí, Rani Araújo, qual é a capital da abacaxia? Eu quero saber a capital da abacaxia, eu quero saber a capital do mel, porque isso já foi abordado em prova, capital da abacaxia e do mel, enquanto eu como aqui, vocês respondem aí, meninos, tem gente que fala assim, professor, hoje, Mila Norte não, não é o maior produtor de abacaxi, olha só, Mila Norte hoje produz mais abacaxi, mas a capital é Miracema, viu Ludmila? Miracema é a capital do abacaxi, professor, mas lá em Mila Norte tem uma rotatória pequena com abacaxi gigante, eu sei mesmo, tendo aquele abacaxi gigante, a capital do abacaxi é Miracema, a produção em larga escala se iniciou em Miracema, expandiu para Mila Norte, Mila Norte se tornou a referência na produção, mas a capital é Miracema, está vendo aí que Pedro Afonso é a capital da soja, mesmo hoje não sendo o maior produtor, que Miracema é a capital do abacaxi, mesmo não sendo hoje o maior produtor de abacaxi, a nas abacaxi e Rio dos Bois, não, na região de Rio dos Bois também tem forte produção, o Danilo Arantes está falando aqui, mel eu acho que é Barrolândia, e eu pergunto assim, mas mel não seria colmeia? Colmeia, abelha, mel, seria colmeia ou seria Barrolândia? Meninos, estive alguns dias atrás em Barrolândia e vou dizer a vocês, Barrolândia é a capital do mel, não é colmeia não, estive já diversas vezes em Colmeia também, mas a capital do mel é Barrolândia, então já relembramos aí que a capital da soja é Pedro Afonso, capital do abacaxi é Miracema, capital do mel é Barrolândia, a Luiz Lene falou aqui de capital do boi gordo, qual é a capital do boi gordo? E aí? Capital do boi gordo é a cidade de? Araguaína. Professor, então eu posso afirmar, e a questão de prova, ela já levou o candidato ao erro, sabe Luiz Lene? Quando falava assim, que Araguaína é a capital do boi gordo, fato este, justificado pelo fato de possuir o maior rebanho bovindo do estado de Tocantins, certo ou errado? Errado. O maior rebanho bovindo do Tocantins não está em Araguaína, está no município de Araguaçu, Araguaçu foi, aliás é o município com o maior rebanho bovindo do estado de Tocantins, Formoso do Araguaia foi durante um tempo segundo lugar, e Araguaína o terceiro, Araguaína superou Formoso, Formoso já superou de novo Araguaína, então hoje nós temos essa ordem, primeiro Araguaçu, segundo Formoso do Araguaia, terceiro Araguaína, professor, tá, esses três municípios têm o maior rebanho bovindo do estado? Tem. E a pecuária, professor Tocantinense, ela é predominantemente intensiva ou extensiva? Rosalice Tomás, seja bem-vinda, Guilherme Multimarca, seja bem-vindo, Luziane, professor, cheguei atrasada, mas chegou, o que importa é isso, Luziane, seja bem-vinda, viu? E aí, eu pergunto a vocês, o que predomina no estado, é pecuária intensiva ou extensiva? Selma tá falando que Araguaína é a capital do boi gordo, porém, mesmo sendo a capital do boi gordo, não tem o maior rebanho bovindo. Lília, eu errei uma vez no concurso que Araguaína é a capital do boi gordo. Sim, Araguaína é a capital do boi gordo, perfeitamente. São esses detalhes que costumam ser abordados na prova, e a gente tem que falar aqui para evitar que caia novamente no erro. A Lília tá falando, recém-chegado no Tocantins, não sabia ainda. Que bom, então acompanha aqui toda terça-feira, às 22 horas, ao vivo pelo Instagram, e é claro, lembrando a vocês, que quem não está me seguindo ainda no Instagram, por favor, siga, quem não recebeu a postila, manda um WhatsApp para esse número que está aí embaixo, para você receber a postila de Geografia e História de Tocantins, atualizada gratuitamente. Ok? Professor, tá, já sei qual é a capital do boi gordo, capital do mel, capital do abacaxi, capital da soja, qual é a capital da amizade? Caiu na prova, capital da amizade, Orleanes Alves, capital da amizade, Ronan Contador, parabéns pelo beleza de trabalho, ô Ronan, obrigado, meu quase vizinho, seja muito bem-vindo aqui à nossa live, viu? Muito bom, seja muito bem-vindo, tá precisando de contador? vai lá no Ronan, vai lá no Ronan, meninas, capital da amizade é Gurupi, tá, mas na prova, olha o que caiu na prova, vocês que, capital da amizade, para quem conhece Gurupi, sabe muito bem desse título, na prova teve um texto, que mostrava assim, mostrava casarões antigos, na imagem, e falava um pouco da história daquela cidade, mas professor, olha o que dizia naquela prova, na prova falava que, tratava-se de uma cidade, que surgiu ainda, durante o ciclo da mineração do ouro, teve uma grande importância econômica, no auge da mineração, teve importância econômica, e que esta cidade, era a capital da cultura tocantinense, aí eu pergunto a vocês, que cidade é essa? Qual cidade recebe o título, de capital da cultura do Tocantins? Cris, diz para mim, qual a capital da cultura? Suzy Lopes, qual a capital da cultura? Eu quero saber agora, quem sabe me dizer, a capital da cultura tocantinense? E aí? Elielce está falando na atividade, Giselo está dizendo que é Porto, Selva na atividade, Lorena, aliás, Lorela encarga na atividade, Geselene, Porto, Nil da atividade, rapaz, vai dar briga aqui, tem gente apostando na atividade, tem gente apostando em Porto Nacional, está pau a pau aqui, meio a meio, vou dizer para vocês, meninos, na atividade, é a cidade mais antiga do Tocantins, tá? Ok. Na atividade surgiu do círculo da mineração do ouro, ok, novamente. Porto Nacional é também antiga? Também. Porto Nacional tem sua origem associada ainda ao círculo da mineração do ouro? Também. Porto Nacional tem casarões antigos? Também, assim como na atividade. A diferença é que Porto Nacional é a capital da cultura. Professor, mas por que cultura? A cultura não vem da antiguidade? Não. Não é por aí, não. Sabe por que Porto Nacional recebeu o título de capital da cultura? Recebeu o título porque vieram ainda no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, vieram a região do Norte Goiás, hoje município de Porto Nacional, vieram os padres e as irmãs das freiras dominicanas da região sul da França, região de Lyon. Professor, e eles vieram para cá? Vieram. E quando chegaram aqui no Norte Goiano, naquela época que nem estrada tinha, um povo que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia as operações básicas da matemática, boa parte da população, certo? O que fizeram naquela época? Bom, naquela época os padres e freiras começaram a educar, começaram a ensinar a ler e escrever, começaram a ensinar a língua francesa no Norte de Goiás naquela época. Professor, e podemos afirmar que a criação, a criação não, mas a origem do colégio sagrado Coração de Jesus em Porto Nacional, que está em funcionamento desde 1904, e esse colégio que já tem mais de um século em funcionamento, é o mais antigo em funcionamento de todo o Norte Goiano, hoje o estado do Tocantins. Poderia dizer, professor, que esse colégio é um marco, ainda em atividade, do que deu origem à capital da cultura tocantinense, no caso Porto Nacional, ao título de capital da cultura, perfeitamente. Então, quando falar de capital da cultura, não é natividade. Capital da cultura é Porto Nacional. Tudo bem aí? Professor, mas uma dúvida que eu tenho. Você falou aí que Porto Nacional tem relação com o ciclo da mineração do ouro, mas Porto Nacional não era um porto? Um porto esse, com o intuito de promover a saída das mercadorias do Norte Goiano até Belém do Pará e a chegada de mercadorias oriundas de Belém pelo rio Tocantins? Gente, Porto Nacional funcionou como um porto, mas teve atividade mineradora. Se você vem me perguntar o seguinte, o arraial de Pontal era um arraial fruto da mineração que existia à esquerda do rio Tocantins na área do município de Porto Nacional, que quando o arraial de Pontal foi atacado por indígenas xerentes do outro lado do rio, a população que lá se encontrava, fugindo do ataque indígena, veio para o lado de cá, fazendo surgir ali o que hoje é Porto Nacional. Professor, e a área de Monte do Carmo, 40 quilômetros de distância, o núcleo urbano de Monte do Carmo em relação a Porto Nacional, a área de Monte do Carmo, durante muito tempo, ficou pertencente ao município de Porto. Ficou. A Monte do Carmo, ela tinha a sua independência, depois passou a pertencer, cedeu o título de município a Porto Nacional. Mas é uma cidade antiga, é uma cidade oriunda ainda do ciclo da mineração do ouro. Professor, tá, então, eu estou entendendo que Porto Nacional teve relação direta com o ciclo da mineração do ouro, mas foi de extrema importância para a navegação. Com certeza, de extrema importância, porque o rio era utilizado como principal meio de transporte, chegada e saída de mercadorias. A Nilda tá falando, Palmas foi Laura, professor. Palmas foi Laura. Professor, ela tá aqui brigando comigo, falando que quer fazer uma pergunta também. Ô, pois deixa ela fazer a pergunta, Laurinha, pode perguntar o que você quiser. O Daniel tá falando, eu sou de Itacajá, mas moro na aldeia KPI. Acho que é KPI que fala, né, Daniel? Penso eu que seja. E, amigos, o professor Júlio César. Show de bola, Daniel. Muito, muito. O professor Júlio César, pra quem não sabe, também é professor do IFTO, assim como eu, certo? E é vereador, está vereador, na realidade, lá em Itacajá. Eu estive em Itacajá, o Júlio César me fez um convite. Semana passada, eu estava na quinta-feira à noite, lecionando lá em Itacajá, e foi bom demais. Muitos alunos, eu não sei se tinham 70, 80 alunos ali. Muito bacana, eu gostei muito da recepção, viu? Muito obrigado. Agora, eu não sei se o Daniel estava lá nessa aula. Não sei se é KPI, KPU, que se fala. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui se tem mais algum questionamento pra gente continuar. ok, 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 Malu Damasceno, Ludmila, obrigado professor por tanto conhecimento compartilhado. Ô Ludmila, eu que agradeço, viu? Ó, a Marlene está falando dúvidas sobre a Comarca do Norte. Gente, a Comarca do Norte, ela foi criada em 18 de março de 1809, com a divisão da província de Goiás, fica a Comarca do Sul, Goiás é dividido como se toda essa tela aqui fosse a província de Goiás. Aí em 18 de março de 1809 dividiu-se em duas, certo? A parte sul fica a Comarca do Sul, a parte norte com a Comarca do Norte. A parte norte denominada Comarca do Norte ou Comarca de São João das Duas Barras, que foi mais ou menos no limite de onde hoje nós temos o estado de Tocantins. Professor, então a Comarca do Norte foi um dos primeiros passos no que resultou no que hoje chamamos Tocantins. Foi um oluto de Joaquim Teutônio Segurado, cidadão de origem portuguesa, cidadão que era representante da coroa portuguesa na província de Goiás. Ele era um ouvidor da província de Goiás, aquele que ouvia a reclamação do povo buscava a solução junto à coroa, intermediava a situação. Professor, Teutônio Segurado era português? Era. Professor, Teutônio Segurado ele está onde hoje? Faleceu, né? Daquela época para hoje faleceu. Mas está enterrado lá em Paraná. Estive em Paraná e não consegui revisitar, tirar uma foto, fazer um registro, né? Do local onde ele se encontrava enterrado. Não sei se tem em local, eu acredito que tenha, né? Pela história, importância histórica. mas algo separado para o seu túmulo ou contando um pouco da sua história ali no túmulo. O que seria bem interessante se tivesse. Vamos lá, meninos. Continuando aqui. Wesley Bianca Reis. Obrigado por trazer o melhor do conteúdo para nós, professor. Oh, eu que agradeço. Eu agradeço vocês por estarem aqui. A Nilda vai falar depois no Zap. Falei a ela. Está ótimo, Nilda. Depois que finalizar a aula eu olho lá no Zap. Roberta Mendes, boa noite. Diane Pereira, boa noite. Quem não está seguindo aí no Instagram, por favor, segue aí no Instagram. Quem não recebeu material gratuito atualizado de Geografia e História Tocantins, manda um WhatsApp aí para mim. O número está aí embaixo. Zilma, boa noite. Maraís Oliveira, boa noite. Cida. Boa noite. Cida Limassi. Vamos lá, meninos. Continuando, então. Falei de algumas capitais da capital da cultura, capital da soja, capital do boi gordo, capital do mel, capital do abacaxi e assim por diante. Capital da amizade. Agora, eu pergunto a vocês, em relação ao Estado do Tocantins e o conteúdo que costuma ser abordado no nosso Estado, quando se fala ainda do aspecto da economia que nós tínhamos mencionado, nós temos, além do projeto Javaes, que é importante cair na prova, nós temos o projeto Prodecer 3, 3, lá em Pedro Afonso, que é importante cair na prova, no Prodecer 3, você tem 3 produtos de destaque, soja, milho e arroz. São os 3 principais produtos cultivados lá. Mas tem um outro produto que é abordado, que teve uma produção, um aumento significativo na última década, que é a cana-de-açúcar. Professor, por que se produz hoje, em larga escala, cana-de-açúcar lá na região de Pedro Afonso? Não necessariamente fruto do Prodecer, mas se produz lá em Pedro Afonso. Meninos, por um motivo simples, lá você tem uma fábrica da Bung para produção de etanol. Então, quando se fala de produção de etanol no Tocantins, o grande destaque é lá em Pedro Afonso, certo? E por isso, a necessidade da matéria-prima, no caso, cana-de-açúcar. Professor, tá, eu tenho, além desses dois projetos, Prodecer 3, Projeto Chavaés, à direita da Ilha do Bananal, eu tenho ainda o Projeto Campos Lindos, localizado no município de Campos Lindos. Se fala no Projeto Campos Lindos, o município vai ser de mesmo nome, Município de Campos Lindos. Ok. Professor, e o que se produz ali? Da mesma forma que se produz no Prodecer 3 soja, milha-arroz, no Campos Lindos produz soja, milha-arroz. Então, professor, os três produtos, sim, os três produtos. Mas, é claro, o carro-chefe que se tem no Projeto Campos Lindos é a produção de soja, tornando o Campos Lindos o maior produtor de soja do Estado. A JJ Refrigeração e Serviços está falando assim, professor, paraíso é a capital de quê? Paraíso é a capital do bezerro. Enquanto a Araguaína é a capital do boi gordo, paraíso é a capital do bezerro. Ok. O Lidiano está falando Miracemo, capital do abacaxi. Perfeitamente, Lidiano. Miracemo, capital do abacaxi e paraíso é a capital do bezerro. Diane Pereira, boa noite, seja bem-vinda. Rose Moreno, olá, meu nobre deputado, ainda há esperança. Ô, Rose, obrigado, obrigado pelo carinho. Georgia Laranjeira está falando interesse pelo material. Georgia, faz um favor para mim, porque depois que a live finaliza, os números ou os comentários que tem aqui todos se apagam. Então, manda um WhatsApp para mim pelo número que está aí fixado embaixo. Pode ser? Ok. Aí, eu já encaminho para ti logo que terminar a aula, tá? Rafael Vieira, boa noite. Gislaine está falando que falei que tinha um na praça, aí fugiu aqui, assim, um na praça e outro próximo de Arraias, e aí diz que ia verificar se realmente é dois em Tocantins. Ah, Gislaine, você está falando e eu acabei não verificando, você está falando em relação às obras de Oscar Niemeyer, né? Eu não cheguei a verificar, e olha que eu passei em Arraias nesse intervalo de tempo. Fui lá em Arraias e não lembrei, acredita nisso? Mas vou verificar ainda, me dê um tempinho aí que eu vou verificar, tá? Mas quando menciona em obras de Oscar Niemeyer faz referência normalmente aqui a coluna Prestes, que é de origem de Niemeyer aqui na Praça de Gelações, mas eu vou verificar sim. Ediel Costa, professor, fala sobre as cidades de Palmas e seus primeiros gestores. O Ediel está perguntando sobre a sequência dos prefeitos de Palmas. Eu vou comentar rapidamente, Ediel, porque tem um aspecto até interessante em relação a essa história inicial. Mutamba Underline 21, meu amigo Alex. Gente, entra nesse Mutamba aí, ó, entra. Você vai ver cada coisa bacana que o Alex faz. Serviço manual, mas muita coisa bacana mesmo. Você quer para decoração? É no Mutamba. Você quer coisas funcionais? É no Mutamba. Você vai ver o tanto de coisa legal que tem lá. Está na curiosidade? Entra no Mutamba. Você vai entender do que eu estou falando. Seja bem-vindo, viu, Alex? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Em relação a Palmas, só para a gente entender um pouco melhor como se deu essa parte inicial da história, que é bem interessante, já foi abordada em provas anteriores. Lá falava assim, ó, é... Professor, quem foi o primeiro prefeito de Palmas? Ó, para você tentar entender o raciocínio. Deixa eu até tomar um pouquinho d'água aqui, ó. preste bastante atenção no que eu vou falar agora porque é bem interessante para você não se perder em relação a essas informações. O Tocantins surgiu em 5 de outubro de 88. Ok? Ok. Porém, as primeiras eleições para o governo do Tocantins se deram 40 e 5 dias, ou perdão, 40 dias após a criação do Estado. O Estado foi criado em 5 de outubro de 88. 40 dias depois, é criado, aliás, ocorre a primeira eleição para o governo do Tocantins, 15 de novembro de 88, onde José Wills Siqueira Campos foi eleito governador. Ok, professor, até aí está tudo bem. A instalação do Tocantins se deu apenas em 1º de janeiro de 89. Professor, quando o Tocantins foi instalado, a capital provisória era a Miracema. Era. 5 de outubro de 88, criado o Estado do Tocantins, 15 de novembro de 88, primeiras eleições, Siqueira eleito, deputados estaduais, federais, senadores eleitos nessa eleição. 1º de janeiro de 89, todo mundo toma posse com a sede do governo do Estado em Miracema, capital provisória do Estado. E aí, professor? E aí que, em 20 de maio de 89, agora começa a história, em 20 de maio de 89, começa a construir o povoado no município de Porto Nacional, que era para ser a cidade de Palmas. Era não, que começou a ser construída a Palmas dentro do município de Porto Nacional. 20 de maio de 1989. Tá, professor, e aí? E aí que, 10 dias depois, em 1º de junho, 1º de junho, aproximadamente 10 dias depois, o distrito de Itacoara, o sul do Porto, que fica aqui na serra, próximo a Palmas, o distrito de Itacoara, o sul do Porto, era um distrito pertencente a Porto Nacional. Palmas, que vai ser construída dentro do município de Porto Nacional, Itacoara, o sul do Porto, se torna independente em 1º de junho de 89, e quando se tornou independente, a área que estava sendo construída a Palmas, que pertencia ao município de Itacoara, perdão, pertencia ao município de Porto Nacional, passou a pertencer ao recém-criado município de Itacoara, o sul. Entendeu aí? Professor, então, o povoado onde começou a construir Palmas, inicialmente era em Porto, emancipado Itacoara, o sul, passou a pertencer ao município recém-criado de Itacoara, em 1º de junho de 89. Perfeito. E daí, professor? E daí que esse povoado começou a crescer, 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 aumentou o número de casas, começaram a surgir prédios, e em dezembro de 1989, esse povoado se tornou distrito. Era um povoadinho, aí por lei virou distrito do município de Itacoara, o sul, que tinha sido criado seis meses antes. Professor, então, Itacoara, o sul, município de Itacoara, o sul, que tinha como prefeito Fenelon Barbosa, o município de Itacoara, o sul, teve um distrito chamado Palmas. Foi. O que que acontecia, professor? No fim de dezembro, em 28 de dezembro, 28, 29 de dezembro de 89, sabe o que que aconteceu? Mudou a regra do jogo. Aqui eu tenho Itacoara o sul, na serra, aqui eu tenho Palmas, próximo ao rio Tocantins. Palmas, Itacoara o sul, aliás, era o município, Palmas era um distrito dentro de todo o município de Itacoara o sul. Ok, era um distrito de Itacoara o sul, município. O prefeito do município de Itacoara o sul era Fenelon Barbosa Sales. ele foi eleito prefeito de Itacoara o sul. O que que aconteceu? Palmas queria surgir como cidade. Pra Palmas surgir como cidade, o que que foi acordado? Esse prefeito de Itacoara o sul, Fenelon Barbosa, ele mudou o nome do município. Toda essa área da sua tela, que era o município de Itacoara o sul, mudou de nome. Passou a se chamar o município de Palmas. É. e ele transferiu a sede da prefeitura daqui da serra de Itacoara o sul para a área onde foi construída Palmas. Vai professor, então o município deixou de se chamar Itacoara o sul e passou a se chamar Palmas. Aham. E a sede do município, prefeitura, secretarias, que ficavam lá em Itacoara o sul, passaram a ficar aqui no recém-criado distrito de Palmas. Exatamente. O que é que aconteceu em 1º de janeiro de 1990? Em 1º de janeiro de 1990, Palmas deixa de ser oficialmente distrito e passa a existir como município. Itacoara o sul, que era município, passa a ser um distrito. Inverteu. Inverteu a ordem das cadeiras. Aqui era município, aqui era distrito. Aqui passou a ser o distrito e aqui passou a ser o município. Palmas passou a ser a cidade. Itacoara o sul passou a ser o, entre aspas, povoado. O distrito de Palmas. Professor, e o prefeito de Itacoara o sul automaticamente se torna o prefeito de Palmas. Fenelão Barbosa, que era prefeito de Itacoara o sul, se tornou o 1º prefeito de Palmas. Os vereadores de Itacoara o sul se tornaram os 1º vereadores de Palmas. Mas eles não foram eleitos, não foram eleitos por Palmas. Eles não foram eleitos por Palmas. Eles foram eleitos por Itacoara o sul. Professor, você quer dizer, então, que o 1º prefeito de Palmas, Fenelão Barbosa, não foi eleito prefeito por Palmas? Não. Mas foi o 1º prefeito. Professor, meu Deus do céu. Você quer dizer que foi desse jeito que surgiu Palmas? Foi. Desse jeitinho. Professor, e quem foi o 1º prefeito de Palmas? O 1º prefeito de Palmas foi Fenelão Barbosa, mas o 1º prefeito eleito por Palmas foi, aliás, foi Eduardo Siqueira Campos, filho do então 1º governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos. Ficou mais ou menos clara essa explicação que eu passei para vocês? A Ludmila está falando aqui que essa obra de Arraes refere-se à obra Marco Histórico da Coluna Presta, mas eu vou dar uma olhada depois, tá, Ludmila? Obrigado aí pelo comentário. Ok, Braguinha, vamos multiplicar esta ideia. Boa noite, meu deputado, boa noite, seja bem-vindo, 2020. Oi, gente, aproveitar, nós estamos em campanha, né? Se você ainda não tem candidato a deputado estadual, estou deputado estadual e lutando aí pela reeleição de deputado estadual com 20-0-20. É claro que eu tenho meus candidatos aqui, tanto para a Federal, para a Senado, se você não tiver que é uma dica, depois eu mando para vocês, mando um WhatsApp lá, Isabela Ribeiro, seja bem-vinda, Gabriela Nascimento, seja bem-vinda, deixa eu ver, Gabriel, perdão, Gabriel Nascimento, Romulo Muta, seja bem-vinda, Eutiene, lá de Alagoaína, seja bem-vinda. Wesley Bianca, ele está falando, meu querido professor, tem um símbolo no chão de uma praça de Palmas, o que significa esse símbolo? Rapaz, eu tenho que saber qual é o símbolo para eu poder te dizer o que significa, porque a praça dos girassóis em Palmas tem uma série de simbologias, uma série de simbologias. Vou dar um exemplo para ti. Lá na praça de girassóis, eu tenho o ponto geodésico do Brasil, assim definido e que cai na prova, já caiu na prova, inclusive. E esse ponto geodésico, inicialmente, ele é simbolizado pela rosa dos ventos dentro do Palácio Araguaia. Só que como o palácio é fechado, eles fizeram um monumento na parte norte da praça e nesse monumento, lá na parte norte, que daria, não sei quantos metros, nunca medi, mas talvez 100 metros de distância do palácio para esse monumento ou próximo a isso, certo? Quase 100 metros. Nós temos ali um monumento dizendo que ali é o ponto geodésico, mesmo com a rosa dos ventos lá no Palácio do Araguaia, indicando o centro da rosa como sendo do verdadeiro ponto geodésico do Brasil. Que de verdadeiro, na realidade, não tem nada, não há consenso em relação ao IBGE sobre isso, mas está valendo, tudo bem. Ok, meninos? Tranquilo aí? Sejam bem-vindos. Quem ainda não está seguindo, por favor, segue no Instagram, toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Doutora Jordana Caldeira, a pecuária é intensiva ou extensiva? Acho que não foi respondido. Foi mesmo não, doutora? Obrigado por ter lembrado. Meninos, a pecuária no Tocantins é extensiva e isso já caiu em prova. A pecuária é extensiva. Professor, o CESP entendeu que o ponto geodésico é um monumento. Não importa o entendimento. Se ele falar que é a rosa dos ventos dentro do Palácio ou que é um monumento lá fora, não tem problema não. Vai considerar correto. E normalmente eles falam associando a Praça de Gerações para evitar esse tipo de questionamento. Agora, quando se fala de pecuária extensiva que a doutora mencionou aqui ou, aliás, que trouxe a nossa lembrança, quando se fala da pecuária extensiva, doutora Jordana, Annelise Mioto, seja bem-vinda, Annelise. Seja muito bem-vinda, que querida. Meninos, quando se fala da pecuária extensiva, você pensa em ar extensa. Ar extensa, gado solto, gado solto no pasto. Quando se fala de pecuária intensiva, é gado confinado. Professor, qual a diferença básica entre sistema intensivo e sistema extensivo? Porque isso cai na prova. Olha, o sistema intensivo é quando você utiliza de mão de obra qualificada, você utiliza tecnologias para obter maior produtividade e menor espaço de tempo, seja na agricultura ou na pecuária. Sistema intensivo utiliza de mão de obra mais qualificada e tecnologias. Sistema extensivo utiliza técnicas rudimentares e imã de obra normalmente com pouca qualificação ou nenhuma qualificação. Quando se fala da pecuária, é mais claro ver isso. Gado solto no pasto, extensivo, área extensa. Gado confinado, se alimentando exclusivamente de ração, aplicação de hormônios, cruzamento de espécies, cuidados veterinários 24 horas, é o sistema intensivo. Professor, o que mais gera desmatamento é extensivo, porque precisa fazer pasto. No sistema intensivo, como se alimenta de ração, o desmatamento é quase inexistente. Márcio Nunes, seja bem-vindo. RS Oliveira, seja bem-vindo. Ok, meninos, ficou mais ou menos claro algumas coisinhas aí. Débora, seja bem-vindo. Débora Lima, Dudu Aires, seja bem-vindo. Quem não está seguindo no Instagram, por favor, segue lá no Instagram. Prisilva, boa noite. Marcos Tulli, boa noite. Ok, meninos, fazer um comentário com vocês agora, tá? Eu me deparei com alunos todo dia, o tempo todo. Todo dia, o tempo todo. E já me deparei com muitos alunos ao longo dos 21 anos aqui no Tocantins lecionando e, na realidade, 23 anos de sala de aula. Apesar de ser tocantinense, fiz faculdade na UNB em Brasília, porque aqui não tinha universidade pública e gratuita, por incrível que pareça. Fui fazer vestibular em Brasília e comecei a lecionar lá em Brasília. Mas, o que que eu me deparei ao longo dos anos? Pra você que tá tentando vestibular a Enem ou concurso público. Ao longo do tempo, eu me deparei com muitos alunos que queriam chegar a um determinado objetivo, achavam esse objetivo distante demais e, por isso, com o passar do tempo, acabou desistindo do seu objetivo original. professor, e aí, o que aconteceu? Passou um, dois, três, quatro, cinco anos e esse aluno voltou pra sala de aula pra tentar atingir aquele objetivo inicial. Eu pergunto a você o seguinte, você quer voltar pro mesmo objetivo cinco anos depois? ou você vai insistir agora até chegar no seu objetivo final? Insista. Sabe o que acontece? Só pra vocês entenderem um pouco. Quanto mais tempo você fica tentando, 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 maior a chance de você desistir, porém, mais perto da vaga você está. Olha como é contraditório uma coisa com a outra. Quando você mais se aproxima da vaga, imagine que a vaga está aqui em cima, ó, onde está escrito ao vivo aí. Você está aqui embaixo. Aí você vai subindo, subindo, subindo e fala assim, passou um ano, estou começando a ficar cansado. Vai subindo, subindo, meu Deus do céu, dois anos, estou cansado demais. Subindo, subindo, três anos, professor, não aguento mais. Aí desiste. Você já está lá pertinho da vaga, entrando, batendo na trave, você vai desistir? Tem nem cabimento uma coisa dessa. Mas é o que acontece com a maioria. é justamente por isso que a sua chance de ingresso é grande. Porque aqueles que estão competindo diretamente contigo, parte deles desistem quando mais próximos se encontram. Entenderam aí? Ó, a Lisleana está falando, professor, eu quero tua pochila e não conseguir baixar. Lisleana, você tentou só pelo celular ou tentou também pelo computador? Às vezes pelo celular tem dificuldade em baixar. Tenta pelo computador. Se você não conseguir, manda um oi aí dizendo que não consegui que eu resolvo pra ti. Tá? Manda um oi aí no WhatsApp. Compreenderam, meninos, o que eu estou querendo dizer a vocês? Ou seja, não desista do seu objetivo. Acredite que é possível porque o seu maior oponente não é aquele que faz a prova contra você, não. Que vai concorrer contigo. O seu maior oponente tá aqui, ó, na sua cabeça. se você acredita que vai dar certo, vai dar certo, porque você acredita que vai dar certo. Se você acredita que vai chegar lá, vai chegar lá, porque você acredita que vai chegar lá. E a sua cabeça te motiva a chegar onde você quiser chegar. É a sua mente que diz o seu limite, que diz até onde você vai, que diz se você chega ou se não chega. Se ela te desanimar, você desiste. Se ela te motivar, você vai além. E vai muitas vezes chegando muito além do que antes você acreditava que era possível. simplesmente porque a sua mente te jogou lá pra frente. Lá pra cima. E o céu é o limite pra você. Portanto, desejo muito, muito sucesso a cada um de vocês. Que não desistam dos seus objetivos, que não desistam dos seus sonhos. E é claro, se puder ajudar, no dia 2 de outubro é o dia do meu aniversário. Meu aniversário é dia 2 de outubro por coincidência. E nós seremos eleição. Então, no dia 2 de outubro, pra deputado estadual, 20-0-20. 20-0-20. Meninos, beijos pra vocês. Manda um oi aí que eu vou estar mandando um WhatsApp pra vocês ao material apostilado. Tá? Beijos, fiquem com Deus. Já deu, passou das 11 horas. Nossas aulas vão das 22h e 23h, toda terça-feira às 22h. Então, quem não está ainda seguindo, segue no Instagram, pede pra tocar o sininho toda vez que a gente entrar aqui. Porque às vezes a gente pode até entrar em outro dia, outro horário, pra você ficar esperto aí e acompanhar a aula. Tá bom? Valder Terminata falando, eu estou estudando desde 2018 pra ser duque. Hoje eu moro em Anápolis, Goiás. Porém, não desisti de retornar pro Tocantins. Show de bola. Seja muito bem-vinda, viu? Vai dar certo. Pode ter certeza. Se está estudando em 2018, 4 anos, vai conseguir a vaga. Tenha certeza disso. Professor Aldo Corado, seja bem-vindo, meu amigo Aldo. Muito bem-vindo, viu? Bom revê-lo por aqui. Meninos, obrigado. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Obrigado a cada um de vocês pelo empenho, por estarem se dedicando. Segue no Instagram, manda um oi com o seu nome, dizendo a cidade de onde você é, que é pra eu salvar lá no Instagram, aliás, salvar no WhatsApp, e mandar o material pra vocês. Eu estou com a aula programada lá pra Araguaína. Se alguém estiver aqui de Araguaína, nós teremos uma aula ao vivo pra concurso lá em Araguaína, presencial. E estou me organizando também pra aula presencial no município de Guaraí. Como os alunos estavam pedindo, estou tentando organizar. Se conseguir também colinas, vai dar certo. Ok? Final de aula com um dos melhores exemplos de vida. Gosto demais desses conselhos. Parabéns, professor. Ô, Nilda. Obrigado, viu? Fiquem todos com Deus. Goiana de nascimento tocante nesse coração. Val. Muito bacana. Denise Lustosa, obrigado. 20-0-20 pra vocês. Boa semana a todos. Fiquem todos com Deus. Ah, vitória para o senhor. Presente. Ó, bacana, viu? Dia 2, não esqueça. Manda os parabéns pra mim. Manda na urna e depois WhatsApp. Beijo, meninos. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live ao vivo. Tchau, tchau. Beijo. Ó, o Lúcio tá falando. Faz aula em Palmas. Vou organizar um aulão aqui em Palmas e eu quero ver você lá presente, viu? Pode deixar que eu vou organizar um aulão aqui. Vou organizar o local. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.